A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail encaminhado pelo fale com as comissões de Marcelo dos Santos encaminhando a esta comissão, registro da reclamação enviada à ouvidoria de penitenciária e de polícia referente à atuação de policiais da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e de delegado da Polícia Civil. Ofícios. Da senhora Maria do Carmo Branche de Carvalho, secretária da Secretaria Nacional de Assistência Social, prestando informações relativas ao requerimento nº 11.661, 2018. Da senhora Aida Iris de Oliveiras, diretora de gestão interna da Presidência da República, prestando informações relativas aos requerimentos nº 638, de 2019. Ordem do dia, terceira fase. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos do deputado Marquinhos Lemos. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado que subscreve requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Indago aos deputados e deputadas, desculpa, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado requerimento. Requerimento de comissão. O deputado que subscreve, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado que subscreve requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 100, que seja realizada a audiência pública para debater a aplicação da lei de nº 23.137, de 2018, que dispõe sobre o pagamento de idenização, deixa eu só verificar, é Cleitinho Azevedo, sobre o pagamento de idenização aos filhos segregados de pais com rancianise, submetidos à política de isolamento compulsório em Minas Gerais, especialmente quanto aos seguintes aspectos. Primeiro, trabalhos da Comissão de Avaliação, a que se refere o artigo 4º do Decreto nº 47.560, de 2018, a fim de viabilizar ampla discussão quanto aos critérios e procedimentos que estão sendo construídos para a concessão das idenizações e o compartilhamento de outras experiências do Plano Federal, oriundos da aplicação da Lei nº 11.520, de 2017. Segundo, possibilidade de pagamento em parcelas da idenização que for concedida aos interessados, com vista a atender ao melhor interesse dos destinatários da lei. Terceiro, premente necessidade de inclusão na Comissão de Avaliação de uma nova associação criada pelos filhos, com vistas a zelar pela representação paritária de órgãos públicos e entidades da sociedade civil neste órgão criado pelo Estado. Quarto, perspectiva da necessidade ou não de esgotamento de via administrativa, a fim de que os interessados possam recorrer diretamente ao Poder Judiciário para recebimento da idenização. Quinto, formas de enfrentamento da vulnerabilidade social e jurídica dos destinatários da lei, visando que a legislação cumpra os fins a que se destina. Sala de Comissões, 10 de maio, deputado Cleitinho Azevedo. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Beatriz Serqueira. A deputada que subscreve requer de vossa senhoria, no termo do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater a situação dos moradores da Vila Nova, Beira Linha e Morro do Calango, que ocupam a hora desativada da extinta rede ferroviária federal, localizada no bairro Pilar, Olhos d'Água, em Belo Horizonte, tendo em vista que o direito à moradia é considerado um direito humano universal. Sala de Comissões, deputada Beatriz Serqueira. Em votação, requerimentos. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Beatriz Serqueira. A deputada que subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater a situação do fornecimento de água consumida no bairro Citrolândia, em Betim, tendo em vista que o direito à água potável é um direito humano universal e há sinais de que a qualidade da água utilizada no bairro pode estar comprometida, uma vez que o abastecimento da região é feito através do sistema de captação do rio Paraupeba, afetado com o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Sala de Comissões, 17 de maio. Deputada Beatriz Serqueira. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Claycon Franco. O deputado que subscreve requer de vossa senhora, nos termos dos regimentais, realização de audiência pública para discutir no âmbito dos direitos humanos problemas e soluções relacionados aos estabelecimentos do sistema prisional no Estado de Minas Gerais. Sala de Comissões, 22 de maio. Deputado Claycon Franco. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa a presidência para o deputado Betão para ler e colocar em votação requerimentos de nossas autorias. Minha de Beatriz Serqueira, de Andréa de Jesus. Obrigado, presidente. Então, requerimento da deputada Leninha que seja realizada a audiência pública para debater os níveis de agrotóxicos presentes na água consumida no Brasil e em Minas Gerais com base na pesquisa Por Trás do Alimento, divulgada em 15 de 4 de 2019 e realizada pelas organizações Agência Pública, Repórter Brasil e Publisher, compreendendo o acesso à água limpa e segura como um direito humano essencial. Requer ainda que seja convidada a Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Também da deputada Leninha, seja realizada a audiência pública para debater a soberania e segurança alimentar, o acesso à água para o abastecimento humano, o acesso à água para a produção de alimentos na perspectiva de convivência com o semiárido, como direitos humanos, tendo em vista o agravamento das condições climáticas e o refluxo nas políticas públicas nos últimos anos. Em votação, os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Das deputadas Leninha e Beatriz Serqueira, do Partido dos Trabalhadores e Andréa de Jesus, do PSOL, requer que seja realizada a visita à Casa de Direitos Humanos no município de Belo Horizonte para verificar a continuidade, no governo atual, da prestação de serviços e programas desenvolvidos em seu âmbito, destinados à promoção, à proteção e à reparação de direitos ameaçados ou violados. Em votação, os deputados e deputadas que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Da deputada Leninha, do PT, e Andréa de Jesus, do PSOL, requer que seja realizada a audiência pública para debater a atuação, os resultados dos trabalhos desenvolvidos pelos Centros de Referência em Direitos Humanos, de Minas Gerais, como equipamento de integração de serviço e ações de promoção e proteção de direitos humanos para o fomento, a ampliação da cidadania e da participação social no Estado. Requer que sejam convidados, dentre outros, representantes do Centro de Referência de Direitos Humanos do Norte de Minas, sediado em Montes Claros, da Zona da Mata, sediado em Juiz de Fora, do Vale do Mucuri, sediado em Teóflotone, e do Sul de Minas, sediado em Alfenas. Em votação, os deputados e deputadas que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado. E agora das deputadas Leninha, Marília Campos, Beatriz Serqueira, do PT, e Andréa de Jesus, do PSOL, sejam encaminhados ao Governo do Estado pedidos de providências para que assegure plena eficácia em caráter prioritário implementação do disposto na Lei nº 23.137, de 2018, que dispõe sobre o pagamento de indenização aos filhos segregados de pais com rancenise submetidos à política de isolamento compulsório em Minas Gerais, e no Decreto nº 47.560, de 2018, que a regulamenta, a começar pela reunião e início das atividades da Comissão de Avaliação, conforme previsto nos artigos 4º, 5º e 6º do referido decreto. Então, em votação, os deputados e deputadas que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra à presidenta da Comissão, deputada Leninha. Obrigada, deputado Betão. Essa reunião também poderá ser acessada no portal da Assembleia, e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada.